Oi gente, eu estou gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje gente, eu vou falar de um tema também muito importante para quem está se recuperando de relação abusiva. Seja relação com ex-namorado, ex-marido ou ainda está namorando, só que um namorado totalmente péssimo, ruim, escroto. Ou até com familiar ou com amiguinho, ou tem amiguinho também que tenta se aproveitar desse negócio aí e te fazer mal. E te manipular. Se você está tentando se recuperar de uma relação abusiva que você passou, já vários especialistas, não sou eu quem estou falando, são especialistas que eles chegam lá e falam. Inhaco Pinheiro já falou, outros já falaram também que eu já li, que você tem que falar sobre o assunto, senão vai cronificar e você pode até repetir a experiência de novo e de novo. o que foi que aconteceu comigo, eu tive vários caras abusivos na minha vida, num fã só, e não é legal. Você se sente totalmente idiota, você se sente correndo em círculos e você, pô, você não quer sofrer de novo. Aí chega uma hora que você para e fala, peraí, o que eu tenho que fazer para parar de me relacionar com gente ruim? E eu não procurava gente ruim, eu procurava gente legal, só que eles eram legais no Love Bombing e depois começava o inferno. Voltando aqui, gente, para o que a gente estava falando, aqui no vídeo, é muito importante você falar do que está te acontecendo, só que, parênteses aqui, gente, depende muito de onde você fala. Por que eu estou falando isso, gente? Qualquer dia desses, talvez eu leia uma mensagem que me enviaram? Sem citar quem mandou, quando foi, o que aconteceu, para mandar a mensagem, onde que foi, enfim. Sem citar a identidade de ninguém, mas eu vou ler trechos aqui da mensagem que é o O do Borogodó. O O do Borogodó, ele estava em fazenda de abstinência, ou seja, o sujeitinho que é abusivo, ele te droga, te ligando todo dia, mandando um presentinho, dizendo que é lindo, maravilhoso, dando aliança, fazendo... É uma palestra que a gente já conhece. E aí quando a relação termina, ou o cara te difama, ou te xinga, ou entra na fase de desvalorização, você entra naquele parafuso. Gente, o que está acontecendo? Pessoal outro dia dizia que me amava, que era linda, maravilhosa, tudo de bom, e agora está me xingando? Ou me descartou, e junto com o descarte, começou a xingar, ofender e difamar? Mas como assim? E aí você fica baratinada, e você quer falar. Você entra num estado de obsessão que você quer falar. Você quer solucionar, você quer entender o que aconteceu. E até há pouco tempo atrás, não havia quase material em português, pelo menos. Em inglês tem bastante. Português não tem quase. Nos últimos tempos, tem tido mais. Principalmente graças a Lucy Rocha, graças a um pessoal aí que tem feito bastante páginas. E até mesmo vídeos. Recentemente eu tenho visto bastante vídeo também sobre o narcisismo. Embora não seja um tema super, hiper, ultra, mega, mainstream. Mainstream o que é? É aquele tema top que todo mundo fala. Tipo, ah, balada não sei das quantas, todo mundo fala. Ah, novela, todo mundo fala. Ah, o impeachment da Dilma, todo mundo fala. Narcisismo é uma coisa pouquíssima e comentada ainda hoje, mas cresceu bastante nos últimos 4, 5 anos. Creio eu, né? Mesmo assim, gente, na época eu não conseguia encontrar um site, não conseguia encontrar uma página, não conseguia encontrar lugar nenhum em português. Tanto que eu só fui começar a solucionar meu problema a partir de um fórum em inglês. Que não era sobre narcisismo, mas alguém lá me deu um toque de que poderia ser esse caso. Aí eu achei o canal do Sam Varkney e aquilo foi um soco no estômago, mas enfim. Vamos supor, uma pessoa totalmente ignorante como eu era na época, né? Que não conhece nada de narcisismo, que a grande maioria não conhece mesmo. E aí fica obsessiva e tem que entender. Mas se ele não gostava de mim, por que ele dizia que amava? Mas se ele amava, por que ele me xingou tanto? E se xingou tanto, o que vai acontecer? O que essa pessoa ganhou com essa palhaçada? A gente não entende a dinâmica do suprimento narcísico, porque a gente não precisa. A gente que é pessoa não narcisista, né? Eles faziam isso pra ganhar suprimento, enfim, pra inflar o ego deles. A gente não entende. Hoje eu entendo. Há anos atrás eu não entendia. Eu era ignorante nesse assunto. Aí você vai buscar resposta em lugares que às vezes não tem nada a ver. Aí chega uma pessoa estúpida ou chega uma pessoa com traços narcisistas, reconhece alguém super parecido com ele ou com ela ali naquele teu relato e fala assim, Pô, se essa pessoa continuar falando disso, eu vou ser desmascarado. Pô, se essa pessoa continuar falando disso, ela vai expor comportamentos que são parecidos com os que eu tenho. E fica puto puta de se olhar no espelho, o espelho psíquico ali da tua relação com o pretenso narcisista, vai lá e tá ficando com o pão em ti. Entendeu? E usa como pretexto qualquer coisa. É, 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 tá lendo que terminou a relação, fica falando que o cara tá te xingando. Pô, se o cara te xingou, o problema é teu, não tem que falar isso em público, porque esse tipo de coisa não se fala em público. É isso que eles falam. Pô, por que tu não tem nada que ficar isso e aquilo e ninguém mais aguenta ouvir falar disso? Esse tipo de frase, esse tipo de jargão que você vai escutar, ou pessoas como eu já ouvi falar pra outras, não pra mim, falar assim, É, tu tá fazendo da tua vida particular um circo e ninguém aqui vai te ajudar. Esse tipo de frase não é o que você diz, gente, é como você diz. E a pessoa chega, se sonhou hoje e veja uma pessoa, como eu já vi muitas, obsessiva falando do ex ou da ex, Primeira coisa, eu vou indicar o canal, que é pra isso que serve, né? Tô gravando os vídeos pra isso, pra ajudar quem precisa. Segundo, vou tentar levar uma conversa com a pessoa, falando do que eu falo aqui, ó, a pessoa te viciou. A pessoa era super, hiper, ultra, mega legal contigo? Era. Pô, então te viciou. De repente, do nada, começou a te tratar mal? Te viciou e depois começou a te agredir. Foi premeditado, foi lavado o cerebral, foi isso, foi aquilo, foi aquilo outro. Não vai ser de uma hora pra outra que a pessoa vai se curar. Mas ela vai pôr a mão na consciência, vai, ah, pô, é verdade. Ah, pô, é isso mesmo. Ah, vai pôr a mão na consciência e vai, quem sabe, se curar. Se só eu que tô vendo uma pessoa obsessiva por um ex ou uma ex que parece que lhe fez mal, Primeira coisa que eu vou fazer é contatar a pessoa. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bom? E aí? Mas por que você sente falta desse ex se ele te fez mal? Vou explicando, vou coisando, vou falar, ó, esse ex tá ocupando muito espaço na tua vida. É diferente de você falar, ninguém mais aguenta ouvir falar disso. Ou, você tá fazendo da tua vida um circo e ninguém vai te ajudar. E aí vai falar, olha, essa pessoa tá ocupando muito espaço na tua vida, você tem que começar a colocar outras coisas no lugar, ou você tem que começar a trabalhar esse sentimento pra ver se você esquece, pra ver se você deixa de lado. Se você tá obsessivo, é porque aconteceu isso, 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 você tem que se desviciar, você tem que... Enfim, é diferente a abordagem, gente. Mas não é todo mundo que vai ter essa abordagem, não é todo mundo que vai reconhecer um padrão de narcisista, ou até de abusador, independente de ser narcisista, ou não. Você só vai chegar lá e vai falar assim pra você. Pô, fala de outra coisa, ou pô, esquece logo esse cara, ou pô, que frescura. Esse é o nível do povo de tentar te dar um recado ali, quando você está em plena obsessão. Então, gente, onde falar? Em primeiro lugar, com o terapeuta competente. Ênfase no competente, porque eu já falei cada coisa pra terapeuta, que o terapeuta falou coisas que me acharam ainda pior, que era melhor não ter falado. Terapeuta competente, grupos de apoio competentes também. Porque tem grupo de apoio, gente, que é guerrinha de ego. Tem moderador que chega com patas e garras pra cima de você. E não só moderador, ou membros, e vira lá um negócio. Se você já está fragilizado, você sabe pior ainda que você entrou. Entra com cautela, lê primeiro as mensagens, vê como que a moderação resolve conflitos, vê como que membros transgressores são tratados, vê se tem muita panelinha. Se for um grupo genuíno de apoio, vai indo, vai conversando, vai falando, vai expondo, vai... Aí sim você pode falar. Depois de sondar o terreno, você pode falar. Mas você precisa falar. Outro lugar muito seguro pra você falar é num diário. Não precisa ser a mão, pode ser na internet. Abre um e-mail, ou mande e-mails pra si mesmo, si mesma. E vá conversando e vá falando. Meses depois você vai ler, você vai ver o progresso. Eu lembro que quando eu estava namorando o passivo-agressivo, comecei a ter um diário, eu comecei a escrever o que eu achava da nossa relação também. Na época eu nem sonhava saber que era narcisista. Mas eu comecei a colocar ali uma série de coisinhas, e hoje eu leio e falo, gente, isso aqui... Se é hoje, mas não dura não ficar nem um mês. E na época eu estava co-dependente, eu tinha noção que eu estava co-dependente, eu colocava nas mensagens, eu não sei ainda o que eu estou fazendo com esse cara, porque esse cara é assim, 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 assim. Esse cara é ruim, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Eu não sei porque que eu ainda não terminei com ele. E eu não conseguia sair daquilo, daquele ciclo. Eu não conseguia sair daquilo. Hoje eu já tenho mais... Eu consigo bloquear e mandar embora. Eu consigo. Quando eu me decido e falo, não, a pessoa não fica mais aqui, eu bloqueio e vou embora. Aí procura, eu começo procurando, fica não sei o que, fica não sei o que lá, eu dou um jeito e sai fora. Entendeu? Gente, hoje eu sei. O que faz com que a gente ainda deixe entrar é peninha. Ah, mas ele vai se matar. Ah, mas ele no fundo me ama. Ah, eu ficava assim. Eu ficava, ah, mas ele é incômodo, ele é chato, mas ele me ama. Ele diz que me ama mais do que a si mesmo. Ele me dá presente. Quando a gente sai, ele paga tudo. Enfim, fica aquela coisa ainda. Então, mas escreve num diário e meses depois, ou até anos depois, repara a sua evolução. Reparei muito a minha evolução. Porque eu olhava e pensava, gente, isso aqui é comportamento totalmente escroto, que se fosse hoje, não ficava. Não ficava. Porque hoje eu sou uma pessoa bem diferente, bem mais esclarecida nesse âmbito do que eu era há anos atrás. Pessoa que chega pra você falando tipo de coisa, aí você já começa a reconhecer. Diário, pra si mesmo, pra si mesma, terapeuta competente, ênfase no competente, e também grupos de apoio bons e imparciais, que não vai ter panelinho, que não vai ter guerrinha de ego. Geralmente tem uma guerrinha de ego, gente, maior ou menor. Mas escolha os grupos onde tem menos guerrinha de ego. É impossível ser humano e 100% imparcial ao mesmo tempo. Mas o máximo de imparcialidade possível no teu negócio ali, no teu trabalho ali, no teu grupo, enfim, no que tiver ali você faz, né? Gente, então esses três, né? Se houver um parente com quem você pode conversar, se houver um amigo com quem você pode conversar, tudo bem. Mas primeiro, se essa pessoa não conhecer sobre narcisismo ou sobre abuso em geral, pode não ser narcisista, a pessoa vai chegar uma hora que ela vai ficar cansada. Por quê? Porque as pessoas não estão programadas pra isso. Elas falam de BBB, novela, futebol e impeachment da Dilma o dia inteiro sem cansar. Mas se você vai falar de uma relação abusiva, parece que já tá na programação ali do cérebro delas. Não é pra falar disso, porque senão corre risco de resolver. E não pode resolver, porque a sociedade tem que ser bagunçada. É algo que tá meio na programação geral das pessoas também, né? Segundo, que a pessoa às vezes não sabe lidar, vai te dar um conselho errado, vai falar pra perdoar quando não é pra perdoar. Então, toma cuidado em desabafar com o amigo ou parente, por mais bem intencionado que ele ou ela seja. Então, escolha muito bem. Fale sim, você tem que falar, senão vai cronificar. Não sou eu que tô dizendo, foram especialistas que eu li dizendo. Fale sim, porém, escolha quando, como e com quem. Senão ainda vai ter mão menina te achincalhando, te revitimizando em cima de algo que já foi sofrido pra você. Você não merece sofrer de novo em cima disso aí. Gente, muito obrigada por mais esta atenção e até o próximo vídeo.